A Buscar lança sua nova família NB1 com dois modelos inéditos. Você, para saber mais disso, acompanha a gente nesse vídeo, se inscreve no canal, marca o sino e esbarra o like, que eu tenho certeza que você vai gostar. Imponência, robustez e conforto definem a NB1, a nova família Buscar, que chega ao segmento rodoviário com dois modelos de motor traseiro, Vistabus 345 e Vistabus 365. O Vistabus 345 e o Vistabus 365, novos lançamentos da tradicional encarroçadora Buscar, são apresentados como os primeiros produtos da NB1, a renovada e modernizada linha de carroçaria Buscar. A proposta é trazer o que há de melhor em tecnologia, segurança e qualidade, alinhado com um desenho único que contempla um design aerodinâmico e linhas harmônicas, dando a sensação de que o carro está em movimento a todo o tempo. Em 2024, os modelos Vistabus 400 e Vistabus DD Double Decker serão incorporados à nova família NB1 Buscar e serão produzidos apenas em chassis Euro 6. Já a linha Elbus será reavaliada no próximo ano. Os diferenciais dos veículos da nova família NB1 Buscar podem ser notados tanto externa como internamente, entre eles o conjunto óptico de iluminação dianteira e faróis em full LED, a iluminação lateral e o retrovisor com desenho aerodinâmico e de maior visibilidade. O excelente custo-benefício ficou por conta do bagageiro mais amplo e do conjunto óptico de iluminação modular e individualizada, que facilita na manutenção e reposição sem necessidade de trocar o conjunto todo. Esses atributos contribuem para uma aparência mais imponente dos veículos, que têm também delimitadoras exclusivas e aeropólios, que cooperam na performance da aerodinâmica. A linha NB1 apresenta um CX de 0,38, que é o coeficiente aerodinâmico, podendo chegar a 0,36 dependendo dos opcionais da carroceria. E força de arrasto de 4,2%, que pode representar uma economia significativa no consumo de combustível, pneus e componentes de operação. Segundo Paulo Corso, diretor comercial da Buscar, a nova família NB1 Buscar foi pensada para agradar e suprir as necessidades do cliente que investe, do motorista que transporta e dos passageiros que escolhem a marca para viajar. Na nova família, alinhamos a robustez já conhecida da marca com o que o mercado traz de novidade, priorizando cada vez mais qualidade. Segurança, conforto e um excelente custo-benefício. Afirma e acrescenta, estamos felizes em lançar dois veículos que atendem a grande parte das demandas do nosso segmento. Para o motorista, a nova família proporciona uma experiência envolvente e a otimização do espaço da cabine, com facilidade de acomodação no posto de trabalho e maior alcance do campo de visão, devido ao novo retrovisor com desenho aerodinâmico e comandos mais acessíveis, que facilitam no dia a dia. O conjunto de cinco difusores de ar direcionados ao motorista, assim como o isolamento acústico lateral entre cabine e salão, proporcionam mais tranquilidade, conforto e segurança, sem desvio de atenção. Para aumentar a tecnologia deste espaço, é possível acrescentar o Head-Up Display no para-brisa. Já o salão foi desenvolvido para trazer mais comunidade, segurança e praticidade aos passageiros. Seu acabamento é refinado com cores quentes e peças revestidas em todo o ambiente porta-pacotes. O novo conceito de composição de passageiros entre o corredor e a área da poltrona contribui para um visual mais contemporâneo. O salão também contempla novas poltronas Clash convencional, Clash Superfuma e Clash Leito Turismo, além de novos revestimentos, com um design anatômico confortável e contemporâneo, todas com manípulo incorporado em suas laterais, desenvolvidas para satisfazer as necessidades de seus passageiros, são equipadas com um smart plug de USB duplo ou individual, e cinto de segurança retrátil, com dois ou três pontos, entre outros opcionais. Marcelo Ruas, que é sócio-administrador da Buscar, afirma que esse lançamento vem para reforçar o quanto a empresa se destaca no segmento. O Buscar Bus 345 e o 365 são os primeiros ônibus de uma nova linha que tem como objetivo consolidar ainda mais a marca no mercado nacional e internacional.